Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Hoje eu tenho um vídeo interessante para vocês, mas ele faz parte daqueles vídeos que vocês não vão encontrar em outro lugar na internet. Então eu vou passar um link para eles que vai ficar mais fácil de entender esse daqui. Então vamos falar sobre a árvore da vida, polo norte e pangeia. Já falei sobre placas tectônicas, está aqui o link. Então eu já falei lá que elas só fazem sentido na terra plana. Então a gente tem uma dica de como seria a terra ancestral, com todos os continentes juntos no centro. Também já falei sobre o cinturão de Van Allen. Quero que vocês reparem no formato dele, de que existe exatamente algo parecido com uma árvore no centro, com suas raízes embaixo da terra. Então a gente tem a segunda pista lá, de como seria o polo magnético, no centro desse continente da pangeia. Eu já falei também sobre as correntes marítimas. Então a gente tem no centro da terra convergendo todos os oceanos. Então você tem uma grande corrente marítima e profunda no centro da terra. Então a gente tem a terceira pista de como funcionaria as fontes hídricas da pangeia. Agora que a gente tem umas pistas, vamos ver algumas coisas que evidenciam isso, que dão suporte a essas pistas. A gente tem em Daniel 4, versículo 10. Ele vai continuar esse capítulo falando como ela dava vida a toda a terra. A gente também tem a árvore da cabala, a árvore da vida. Você pode ver que ela tem a parte de cima, ela tem os galhos abaixo. Então a gente tem na religião judaica também a árvore da vida. Então repare que as duas vão fazer menção a uma árvore literalmente no centro da terra, que é o polo magnético. Você tem também Iguidrázio, que é a representação da terra pelos povos nórdicos. Eles falam dessa árvore que cresce numa montanha gigante no centro da terra. Então a gente tem também o Éden Meru, que seria uma montanha também no centro da terra, mas aí é na mitologia hindu. Em que ela tinha cinco pontas, ela se estendia para cinco lados. Então tendo essas pistas, essas informações, a gente pode deduzir como seria a Pangeia na terra plana. Primeiro a gente tem, como eu disse no vídeo de placas tectônicas, a gente tem todas as cordilheiras convergendo para o polo norte. Então a gente tem aqui como seria ela com uma montanha gigantesca no centro. Assim exatamente como diziam os povos nórdicos, a mitologia nórdica, né? Além do mais, eles estavam ali do lado, então eles podiam ver essa montanha. A gente tem também, inclusive pelos relatos na mitologia hindu, de que existia uma corrente d'água, né? Convergindo no centro da terra. Então essa grande montanha era também uma fonte hídrica. Então é, muitos se perguntaram durante sua vida onde que era a árvore da vida, o que seria a árvore da vida. Então literalmente na Pangeia, nós tínhamos essa grande montanha no centro. E ela tinha fontes d'água saindo dela. Então a gente tem literalmente água, fonte da vida, né? Saindo do centro da terra, da terra plana. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, compartilhe, dê seu voto. Até a próxima. Tchau, tchau.